Aí ó, de um lado é de dia, qual que é o lado de dia? E de outro é a noite, complete a cena colocando os adesivos, qual que é a cena de dia? E de noite? Muito bem, então você vai usar esses adesivos, esses tiros, você vai pegar esses tiros e vai colar aqui. É, só colar aqui. Sim, tiro, é adesivo. Então você vai colar aqui o que é de dia, o que que é de dia, o que que a gente faz de dia? E qual é a noite? Então tá bom, então você completa aqui, tá bom? Então tá. Eu quero dar menino. Então vai. Muito bem, olha só, a Vitória fez sozinha. Aqui é o sol, aqui é a noite. Parabéns. Ai, 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 ai. Pate. Yey, parabéns, você é muito inteligente, filha. Olha que coisa mais linda, pessoal. Uau, a Vitória fez um girassol. Tá lindo, né, pessoal? Bom, gente, aqui eu fiz uma saladinha assim bem, bem gostosinha, aquela do pacotinho, né, que vocês sabem que ela tem várias, vários tipos de folhagem, repolho, então cenoura, apimentões. E aí eu só misturei o mohacho, não sei se vocês conseguem ver, mas eu coloquei um pouquinho de mohacho que eu tinha aqui na geladeira também, que fica muito, muito bom. E aí eu temperei com shoyu, vinagre de maçãs, um pouquinho de sal e azeite. Oi, amor. O que você fez? Ah, esse daqui, vamos ver. Traz lá o desenho. Você pintou o desenho da televisão? A Vitória vai querer fazer essa atividade. Então vamos lá, pessoal. Que lindo! Parabéns! A Vitória vai querer fazer essa atividade. Amém. Nossa, que lindo. Vamos esperar a Vivi terminar e aí a gente almoça, né? Como que fala antes da gente comer? Itadakimasu. Dozo. Aqui eu vou correr no caminho, né? Ó, a Noa, o aspirador, já tá aqui. Já tá aqui. Olha só o que a lombriga não faz. Lombriga de mãe e filha de comer chocolate. Tô indo lá na farmácia comprar. Ai, tá um vento e tá garoando. Vou correr lá. Tchau, gente. Baixa o vidro. Oi, gatinha. E aí? Tô aqui com a Mirella, pessoal. É a Mirella. Vou entrar. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Como é que dá zoom nesse treco, gente? Ser youtuber é muito difícil. Consegui. Vi! Vi! Manda um beijo. Aquele beijo. Gente, aqui é a Fernanda. Gente, aqui é a Fernanda, sobrinha da Ângela. Quem tá comandando a bagaça toda aqui sou eu, hein? Deixei as crianças brincando, enquanto eu fico aqui super deitadinha. E olha quem tá aqui, encheu o saco a semana inteira pra vir ver a Vivi. Mica! Mica! Oi! Põe aí! Vi, ajuda ela lá. Victoria! Ajuda a Mica, Lúcia. Ok. Pra isso que serve as primas mais velhas, pra ajudar as primas mais novas. Vi, o que você tem a dizer ao pessoal do YouTube? Vídeo da mamãe. O quê? Vídeo da mamãe. Se você gosta do pessoal, olha que menina linda, gente. Vitória! Vi! Estamos aqui estreando como YouTuber. Olha que meia linda. Nossa, que vídeo mais sem conteúdo, né, gente? Eu não sei ser YouTuber, desculpa. Aí a gente vem na casa da tia da gente, e ela deixa a gente sozinha aqui com as crianças. E eu tô aqui bem relaxada no sofá dela, com a minha big barriga. Será uma menina, pessoal. E olha isso. Acabei de comer dois sorvetes de chocolate. Bem gorda. Mica, o que você tá fazendo? Tomando injeção no bumbum? Pedi pra minha filha fechar a porta, porque a dona Ângela com certeza irá brigar comigo, porque eu deixei ver as baguncinhas dela ali. Mas, gente, todo mundo tem bagunça em casa. Normal. Relaxa o coco aí, tia Ângela. A Micaela chamando a Vivi pra levar ela no banheiro. Vai ver. Ajuda a prima. Vamos, vamos lá. Olha lá, a Mica entrou no lugar errado. E o meu? Tá gostoso, Mica? Gostoso. Hum? E assim ficou a casa da Ângela. Tchau, Ângela. Boa sorte aqui na limpeza. E as crianças enchendo a paciência aqui pra ir lá fora brincar. Olha como a Vivi é legal. Colocando o sapato na Mica. Vi, põe no meu também. Hum, não. Vou pensar. Vou pensar no meu caso. Sim, não. Aqui não é céu. Vou dar uma de Ângela aqui. Oi, pessoal. Olha o tamanho dessa pança, gente. Tá a Vivi olhando. Alegria dessas crianças. Espera aí, Vivi. Muita calma nessa hora. Ok. Cheguei em casa. E aí? Brincou bastante? Hum. Não? Então chama a Mica. Fala, Mica, volta pra gente brincar mais. Fala pra ela. Mí, vem aqui. Volta mais pra brincar. Isso. Volta mais pra brincar, Mí. Eu nem sei o que aconteceu. Bom, mas eu cheguei em casa e meu marido tava limpando aqui, ó. Tudo arrumadinho. Vocês brincaram? Eu sei que a Fernie mandou um e-mail. Brigou, mãe. Brigou? Quem brigou? A Brilha. Tava dormindo. É, eu só sei que a Fernie mandou o recado falando, sua casa parece que passou um furacão aqui. Ah, tudo bem. O importante é ter saúde. Pra gente limpar depois. Mãe. Ai. A Fernie anda mexendo no seu câmera. É, eu falei pra ela gravar. Ela gravou? Uhum. É? Então tá bom. Eu que falei pra ela gravar. Hum. Eu tava gravando a mim. É? No toy dele. Cheguei aqui agora. Agora eu tô fazendo o quê, gente? Tô assando uma mini pizza pras crianças irem lanchando um pouquinho. Agora são 6h10, na verdade, na verdade. Eu ia oferecer a comida. Só que como hoje é sexta-feira, sabe? As crianças, elas gostam de comer uma coisa diferente. Então eu acho que eu vou fazer essa pizza mesmo. Eles gostam. Quem é que não gosta de pizza, né, gente? Vai ter salada. Eu vou tentar... Eu acho que eu vou fazer aquela tapioca daquele jeitinho, né? Bem gostoso. E eu tô com saudade de comer guacamole. Então eu acho que amanhã eu saio e vou comprar as coisas pra fazer guacamole. Preciso fazer compra pra casa, porque tá zerada a geladeira, sério. Acho que é isso. Hoje eu não vou fazer muita coisa, não. Já tô assando uma. Assando uma já ali no forno. E essa aqui, ó. Não é muito grande, sabe? Acho que as crianças amam. Vamos ver o Jun. Ele tá na casa ali do vizinho. Eu vou chamar ele. E hoje a Vitória está empolgada pra fazer atividade, né, Vi? Uhum. Tô pronto? Deixa eu ver. Uau, que bonito. Fala em português. Esse é... Vermelho. Vermelho. Meu Deus, olha o estado da pessoa. É isso. Eu não pensei que ia ser tão difícil. Eu crescer amado sem a scar. Só viver minha vida com nenhum. Não tem grandes cares. E eu sempre conheço o que eu quero. Só não sabia o que aconteceu. Ficou para viver a vida. E eu não tenho muita coisa. Tchau, tchau.